Os socorristas e enfermeiros do SAMU explicaram o que deve ser feito em situações como um desmaio, afogamento e engasgo com alimentos, por exemplo. Olhinhos atentos, eles absorveram cada informação com muito interesse. Afinal, são situações que qualquer um aqui pode enfrentar um dia. Mas é claro, o objetivo não é que a criança vá socorrer alguém, mas que ela tenha noção do que pode ser feito e até oriente um adulto a prestar ajuda da melhor forma até o socorro chegar. As famílias estão também sendo destruídas, porque a criança quando ela chega em casa, ela passa para os pais, tudo aquilo que elas receberam aqui, que elas entenderam aqui. E isso pode salvar vidas, né? Com certeza. E o que as crianças mais estão gostando até agora, olha, é esse passeio aqui para poder visitar, conhecer de pertinho uma ambulância de verdade, né? Ver como é que é esse trabalho dos socorristas do SAMU. Elas entram aqui, tiram dúvidas, né? Conhecem, vê onde o paciente, ele é levado. Vamos ver aqui, ó, o que elas estão achando. E aí, o que acharam da sua visita aqui na ambulância? Muito legal. Para que serve tudo isso aqui? Isso aqui é para as pessoas que estão doentes. Para socorrer as pessoas, isso é muito importante, né? Uhum. 16 escolas da capital já receberam a visita de equipes do SAMU. E o objetivo é visitar todas as mais de 300 escolas municipais de Goiânia nos próximos anos. Nós estamos começando aqui na região sul e leste, e depois vamos estender para as demais, que são as regiões norte, noroeste, sudeste, oeste e sudoeste. E Campinas Centro. O mais importante em todo esse aprendizado é conscientizar a criança de que ela precisa procurar socorro o mais rápido possível, ligar para o 192, saber informar corretamente o endereço onde ela está e qual a situação de risco que ela está enfrentando. Além de alertar essa turminha a nunca passar trotes. O trote para o SAMU, ele é extremamente maléfico. Quando você faz um trote, você deixa de estar prestando socorro a outras milhares de pessoas que podem estar necessitando dele. E eles aprenderam direitinho a lição. Aí do nada acontece outra coisa de grave mesmo lá, e liga para o SAMU de novo e o SAMU não acredita e não vai. Aí já é culpa da pessoa mesmo. Se acontecer alguma coisa dentro da sua casa, alguém cair, se machucar. Ligar para o SAMU. 1, 9, 2. E passar trote, jamais. Não pode.